Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês, eu já tô olhando aqui pra baixo, quem me conhece aqui no canal já sabe, né? Tem um filho, então a gente tem que ficar focando, né? Na câmera e na criança. E hoje eu vou falar sobre um assunto que a ideia do vídeo em si surgiu a partir de uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, no direct, me perguntando se eu me sentia sozinha. Acabei não respondendo porque vinha de um homem, talvez se viesse de uma mulher eu responderia, mas nesse momento eu já me dei conta que tem pessoas que me enxergam, né, como uma pessoa solitária. E eu queria trazer aqui pra vocês, né, porque tem muitas pessoas que me assistem aqui, eu vou dizer aqui praticamente a mesma quantidade de pessoas que me assistem nos stories, porque eu tenho uma média de visualização de mil pessoas por cada story, e aqui meus vídeos, né, alguns atingem mais aí uma quantidade maior de pessoas e outros essa média de mil e poucas visualizações. Não sei se o público é o mesmo, mas resumindo, eu queria falar pra vocês sobre a diferença entre morar sozinha e ser sozinha. Nossa, Thaís, qual a diferença? Existe muita diferença entre isso, porque eu não queria e não quero que ninguém me enxergue como uma pessoa solitária, que vive, né, nossa, solidão, que ela tá coitada, né, tadinha. Tá lá sozinha, gente, muito ruim. Primeiro ponto de tudo, eu não estou sozinha. Tem um neném que tá ali no meu filho e tá ali brincando. Ele é a minha companhia integral. E, sim, ele tem sido a minha companhia. Tem vários, gente? Vou te pegar. Então, gente, eu queria que vocês pensassem que a Thaís, que grava vídeo pra vocês, a Thaís que mora sozinha na Espanha, que morou sozinha na Inglaterra, que morou sozinha no Brasil, não é uma Thaís solitária, que vive, né, em meio de uma solidão e que se sente sozinha. Eu, basicamente, tenho alguns métodos que eu pratico, né. Sim, são métodos que não são comprovatórios, que vai dar certo ou não, mas são os meus métodos que funcionam pra mim, pra eu não me sentir sozinha. E eu resolvi, até mesmo através desse vídeo, compartilhar com vocês como que eu faço, né, pra que eu não me sentisse sozinha, não entrasse, talvez, numa depressão, ficasse, né, totalmente solitária, por estar sem uma companhia em si, basicamente. Porque já fazem muitos anos que eu moro sozinha, desde os meus 13 anos eu já não morava mais com os meus pais, nem sei como que eu moro sozinha, porque eu sou muito medrosa. Então, eu uso as redes sociais pra me trazer, né, uma melhor convivência com as pessoas que estão longe, como, por exemplo, a minha mãe. Gente, eu não sei o que vai ser de mim o dia que minha mãezinha não estiver mais aqui na Terra. Dá vontade até de chorar nessa hora, né? Mãe, se você tá assistindo esse vídeo, saiba que você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu me emociono ao falar disso, porque a gente sabe, né, que a lei da vida em si é que os nossos pais vão primeiro que nós. E eu não sei o que seria da minha vida sem a minha mãe, porque ela é a pessoa que faz parte aí, né, mais de 70% da minha vida pra eu não me sentir sozinha através das nossas ligações. E não é só de agora, como eu tô falando pra vocês, já fazem mais de 10 anos que eu moro sozinha. Então, desde os 13 anos, não tinha essa tecnologia de falar por vídeo, mas desde os 13 anos, eu sempre passei a maior parte do meu dia pendurada no telefone, conversando com a minha mãe. Tente trazer seus familiares, amigos, mas pra próximo de você dessa forma. Eu não sou uma pessoa que utiliza WhatsApp, ligação, etc., com todas as pessoas. Inclusive, gente, eu odeio ficar ali o dia inteiro teclando com alguém, porque não é o meu estilo. Eu sou muito mais que trocar, talvez, áudios, porque assim eu me sinto muito mais próxima. E eu adoro conversar. Como eu diria até mesmo a minha mãe, ela fala, né, nossa, minha filha, mas você conversa demais. O Eduardo também fala muito isso, que eu converso muito. E realmente, gente, tente trazer isso pra vida de vocês. Eu puxei isso totalmente do meu pai. Ele tem um telefone que ele recebe ligações pra um negócio, a empresa dele. Mas meu pai não sabe o que é WhatsApp, meu pai não sabe o que é Facebook. Meu pai é totalmente desconectado. E algumas pessoas até mesmo diriam, né, nossa, mas seu pai é muito careta. Mas não é, gente. Meu pai é a pessoa mais feliz do mundo. Ele não sabe o que é isso, e ele não tá perdendo nada com isso. Porque simplesmente meu pai conversa bastante. Meu pai é uma pessoa que fala muito. E não tem nada melhor do que isso, pra você não se sentir sozinha. Outro momento que eu tenho comigo mesma é poluir o ambiente onde eu estou. A psicologia vai discordar com esse método aí, porque eu teria que estar feliz com o silêncio. E eu amo o silêncio, por sinal. Mas eu gosto de estar com as janelas abertas, contato com o exterior, pra que eu não me sinta sozinha entre quatro paredes. Eu gosto de ligar uma TV ou ligar um som, pra que o ambiente, né, ele não esteja, assim, totalmente silencioso. Outra coisa que me faz sentir super bem é gravar vídeo aqui pra vocês. Eu tive aí uma fase, né, no canal do YouTube, que eu tenho pessoas que me acompanham, pessoas que mantêm um contato comigo, e que eu sinto que vocês que estão aí me assistindo são pessoas, assim, amigos próximos a mim. Muitas pessoas não conseguem começar um vídeo no YouTube, começar um canal no YouTube, porque não é fácil você conversar com uma câmera. Vocês me veem aí do outro lado da tela, assim, diretamente. Mas eu não vejo vocês. Eu estou vendo uma câmera aberta, e ali em cima tem uma telinha olhando pra mim. E é assim que vocês estão vendo nessa telinha aqui, ao lado, a forma que eu vejo vocês. E não é fácil, obviamente, eu tentar, né, conversar com uma câmera e sentir que tem pessoas aí do outro lado me assistindo. E isso, eu já cheguei numa fase, como eu falei pra vocês, que eu consigo, sim, sentir que há pessoas aí do outro lado, e eu não me sinto sozinha. E esse vídeo foi bem rapidinho pra poder trazer pra vocês um pouco sobre a Thaís, que mora sozinha, mas que não está sozinha. Já fiz outros vídeos, né, falando aí sobre ser sozinha. Vou deixar linkado aqui em cima, pra quem ainda não viu. Comenta aqui embaixo, porque quando vocês comentam, eu me sinto muito mais próxima de vocês, me sinto amiga, né, das pessoas que comentam aqui. Adoro responder os comentários. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você for novo por aqui. Estamos quase chegando aos 20 mil inscritos aqui no canal. E eu devo isso a vocês. Muito obrigada. E obrigada também por assistirem o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!